Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, Felícia, acho que você me mata Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego Sabe, eu te pego, ai, eu te pego Sabe, eu te pego, ai, eu te pego A galera se deixou a restar E chegou a menina mais linda E chegou a menina mais linda E eu te pego, ai, eu te pego Felícia, Felícia, acho que você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Vem, eu te pego Vem, eu te pego Vem, eu te pego F sólo chão Se te pego Se você me mata Eu te pego, ai, eu te pego Vem, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego Sempre linda, sempre linda Até nunca Mas eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego Eu vou te dar de praia, eu vou te dar de praia Eu não sou o que você quer, eu não sou o que você quer, eu não sou o que você quer. E aí, chumão! E aí, chumão! Vai pegar, chumão! Obrigado!